Eu fico esperando Aquele ano que eu sei que eu vou bombar Que eu vou ganhar muito dinheiro Enquanto isso eu fico em stand-by com aquele pé Caí no berço Caí no mundo sem nenhum tutorial De como eu chego no sucesso E tudo vira as costas Eu não me abandonei Nem vou abandonar meus sonhos Pois eu sou jovem Com um corpinho de ancião Eu sou jovem Mentalidade de vovô Eu sou jovem E nunca sei aproveitar O que eu tenho em mão Tá todo mundo esperando O milênio que eu sei que eu vou bombar Que eu vou ganhar muito dinheiro Com o mundo abrindo as costas Eu não me abandonei Eu nunca Eu nunca vou abandonar meus sonhos Pois eu sou jovem Com um corpinho de ancião Eu sou jovem Eu sou jovem Eu sou jovem E nunca sei aproveitar O que já está na minha mão Eu não me abandonei Eu nunca vou deixar Rogério Perto dos meus sonhos Pois eu sou jovem Com um corpinho de ancião Eu sou jovem Mentalidade de vovô Mentalidade de vovô Eu sou jovem E não importa o que disser Eu sempre vou ser jovem Com um corpinho de ancião Eu sou jovem Mentalidade de vovô Eu sou jovem Eu sou jovem E não consigo aproveitar O que eu tenho em mão O que eu tenho O que eu tenho em mão